Vou falar de um homem que sempre mostrou serviço por Passo Fundo. Nasceu aqui e ainda moço foi eleito vereador. Trabalhou muito e trabalhou bem, tanto que a cidade o escolheu como vereador por três vezes seguidas. O homem então seguiu em frente, foi eleito deputado estadual. Trabalhando lá na Assembleia, mas sem nunca deixar de viver em Passo Fundo, suou a camisa por recursos para a nossa cidade ter mais saúde, mais segurança e desenvolvimento. Seu esforço foi reconhecido pelos eleitores. E ele foi eleito deputado novamente. Dessa vez, com o maior número de votos da história dessa cidade. Esse homem é pai, advogado, jornalista, radialista. Está há 20 anos na política, sem nenhuma mancha em sua história. E é tão ligado a Passo Fundo, que eu nem disse o nome dele. E você já sabe de quem eu estou falando.